Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, nossa prosa da tarde hoje vai ter uma coisa muito interessante. Eu vou ler devagarinho. É uma coisa muito antiga, tem mil e poucos anos. Não é uma notíciazinha fresquinha não, mas ela é eterna. Vocês vão ver que é uma coisa impressionante. Eu vou ler e vocês vão fazer as ajustes, as adaptações. E vocês vão me dizer aqui nos comentários o que isso tem a ver com os dias de hoje e se a matéria está atual. Está claro? Não antes, sem lembrá-los de que nós estamos distribuindo o adesivo do Padre Pio para se colocar nos automóveis. Infelizmente, agora, no momento que vocês estiverem ouvindo, se vocês estiverem ouvindo depois das 8 horas e num dia de semana, nosso plantão não está atendendo mais. Mas vocês podem anotar aí o 0800-006-1223, ligar para lá segunda-feira cedinho para pedir o adesivo do Padre Pio. É tudo grátis, nós mandamos gratuitamente. Ele é um presente do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. E se você quiser saber mais o que faz esse grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição desse vídeo, onde você tem lá como se inscrever no vídeo, nos Filhos Protegidos do Padre Pio. Isso normalmente eu explico mais detidamente no programa Padre Pio, que nós gravamos todas as manhãs. Mas, nessa prosinha da tarde, a gente costuma tratar notícias, amenidades, amenidades que nem sempre são amenas. Mas, enfim, hoje eu tenho aqui um texto de São Gregório Magno. São Gregório Magno foi o Papa Gregório I. Ele era um beneditino, ele nasceu no ano de 540, por isso que eu falei que tem mais de 1.500 anos, essa notícia, e morreu no ano de 604, ou seja, ele viveu 64 anos. Naquela época se vivia muito pouco. E ele fez um livro no qual ele ensina como os bispos devem agir. Olha só, como os bispos devem agir. Ah, agora eu desafio o pessoal a dizer, não, isso é velho, não tem nada a ver. Ele escreveu isso à toa, não é? Vamos ver, agora é com vocês. Então está aqui o texto dele, de São Gregório Magno, diz assim, Com efeito, ninguém faz mais mal à igreja do que um homem que, conduzindo-se de maneira indigna, tem renome de santidade ou ocupa um cargo santo. Olha que essa, primeiro parágrafo. Ninguém faz mais mal à igreja do que um homem. Isso ele está escrevendo para bispos, está certo? Se a gente pensar nos dias de hoje, os escândalos, etc. Bom, vou parar por aqui, o resto vocês interpretam. Dão uma pausa e interpretam. Outro parágrafo. Por que ninguém ousa denunciar a infâmia desse culpado e é com a força que o crime se apresenta, como exemplo, quando seu autor é honrado em razão do respeito devido à função que ocupa. Então, a pessoa tem, no caso que ele falava que era um bispo, tem uma função super honrada, importante, etc. Resultado, ninguém denunciava nenhuma infâmia dessa pessoa e o resultado é que o crime com isso avançava e é escudado pela função que a pessoa, alto cargo que a pessoa exercia. Continua o São Gregório Magno, Papa, Santo, São Gregório Magno. Então, vai lá. Como fugiria dessas pessoas indignas o peso esmagador dessa falta se sua alma prestasse atenção a esta sentença da verdade? Aspas. Quem escandalizar um desses pequenos que creem em mim seria melhor que se lhe amarrasse ao pescoço a mó que um asno gira e que se o atirasse ao fundo do mar. Quer dizer, a pessoa deveria usar, analisar bem essa frase que o nosso senhor disse, escandalizar os pequeninos, não é? E como pessoas indignas que portam o hábito religioso ou uma função de alto nível religioso, etc. Qual é o pecado que ele comete quando ele dá mau exemplo? Outra frase. Ora, a mó que o asno gira designa o trabalho e os caminhos tortuosos da vida mundana. Quanto ao fundo do mar, significa a suprema condenação. Quem desceu ao ponto de ostentar santidade ou que, por palavras ou exemplos, é causa da perdição de alguém, seria melhor que levasse uma vida licenciosa sob hábito secular, encadeado à morte, antes do que ser visto pelos outros como um modelo de pecado por causa das funções sagradas que exerce. Porque se ao menos se perdesse sozinho, a tortura do seu inferno e teria sido menos grave. Olha que impressionante essa frase. Vamos ler de novo? Quem desceu ao ponto de ostentar santidade ou que, por palavras ou exemplos, é causa da perdição de alguém, seria melhor que levasse uma vida licenciosa sob hábito secular, e encadeado à morte antes que ser visto pelos outros como modelo de pecado por causa das funções sagradas que exerce. Porque se ao menos se perdesse sozinho, a tortura do seu inferno e teria sido menos grave. O que é interessante, isso aqui ele escreveu aos bispos, mas acho que vale para qualquer clérigo que todo mundo sabe é padre e dá um escândalo, ou sabe que vive em um estado de pecado X ou Y, etc. Ele está falando que a gravidade desse pecado, quer dizer, todo mundo que fica sabendo desse pecado, ele causa um pecado de escândalo que acarreta um peso sobre a pessoa que estiver nesse estado de pecado. Olha que barbaridade. É uma coisa óbvia. A gente já poderia dizer, bom, isso a gente ia dar doutrina católica também, mas esse texto, assim, escrito por São Gregório Magno, Beneditino, ano 540 a 604, século VI, século VI, ele precisar escrever um livro que ensina como os bispos devem reagir, é impressionante como o demônio não mudou, e como as armas para combater esse demônio são as mesmas, a oração, a penitência, confissão, exemplo de vida, comunhão, enfim. Está aí, pessoal. Eu queria... É um texto histórico que eu queria compartilhar com vocês, e não esqueçam que compartilhando qualquer vídeo da história do Padre Pio, você tem o seu nome incluído na missa das quintas-feiras, na próxima quinta-feira, só uma missa. Os filhos protegidos do Padre Pio entram em todas as missas, esses não têm que se preocupar. Mas, você que não é filho protegido do Padre Pio, indica, compartilha com alguém, um vídeo no nosso canal, imediatamente você, e a pessoa com quem você compartilhou, estarão sendo incluídos seus pedidos, suas intenções nessa missa. Eu me despeço com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do Santo Padre Pio, que tinha essa noção que nós vemos aqui, de uma forma fenomenal, de uma forma protuberante, de uma forma santa. Por isso, São Padre Pio de Pietra Eutina. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e com você sim, serodato de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. Amém.